Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje falamos dos estudos sobre gênero e raça desenvolvidos no IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu queria trazer um assunto aqui para a gente discutir, que são as chamadas, as pautas identitárias, que tem hoje defensores e alguns críticos também. Mas me parece que elas estão cada vez mais ganhando espaço, conquistando espaço, inclusive na política. Eu vejo isso muito aqui na Alerj. E com aprovação de políticas públicas também. Uma das principais políticas públicas nesse sentido, no Brasil, que a gente pode falar, é a lei de cotas, que possibilitou o ingresso muito maior de negros, negras, indígenas nas universidades. O que eu queria ouvir de vocês é se vocês acham que políticas públicas, como, por exemplo, a lei de cotas, elas acabam possibilitando o ingresso maior de pessoas negras, indígenas na universidade, ela se reflete no surgimento de projetos como esses que vocês estão me apresentando aqui hoje. Patrícia, pode começar? Com certeza. Eu acho muito, muito positivo a inscrição de programas de ações afirmativas. Como eu acompanhei o processo da promulgação da lei de cotas na UERJ, a lei estadual, que é a primeira universidade que no Brasil tem as ações afirmativas. e eu conheço pessoas da primeira turma de cotistas e a primeira turma, a primeira geração, hoje formou professores universitários, procuradores, professores de universidades estrangeiras, cenários que antes da COVID não via a gente tenha conseguido formar, ainda que modesto, uma classe média negra, ainda que modesto, hoje, é por conta da política de cotas. Nesses dez anos, mais de dez anos, na verdade, de desenvolvimento de ações afirmativas com o objetivo de inclusão da população negra em espaços que não eram acessíveis a esse grupo populacional. E, claro, com a entrada desse grupo social na universidade, a academia acabou se transformando e adaptando currículos com demandas desses grupos sociais. E passou a observar a necessidade de incluir saberes que eram vistos como menores, conforme o Andréia bem disse, saberes negros, saberes indígenas, saberes populares. A transformação curricular que a universidade tem vivendo nos últimos dez anos é muito também resultado, consequência, da implementação da política de ações afirmativas na universidade. O movimento negro ganhou fôlego com essa implementação e passou a ampliar as suas demandas também para a modificação curricular e para desenvolvimento de atividades e projetos que contemplem essas temáticas. Andréia, você quer falar um pouquinho sobre isso também? Queria ouvir você. Claro, eu acho importantíssimo a lei de cotas e como ela veio transformando a universidade, como a Patrícia falou, adequando o currículo para atender as nossas demandas. Porque assim, o quanto numa história pessoal, a minha, eu entrei na academia e eu não me reconhecia. A gente tem que se apropriar de um saber ocidentalizado e eurocêntrico que você não se vê. Outra coisa também é quando a gente faz o trabalho de pesquisa e a gente se colocar dentro de uma neutralidade. e eu via muitas vezes acontecendo a pesquisa sobre a comunidade negra tal. Eu lembro até de Lélia Gonzalez, que num dos textos dela, ela fala sobre isso, da gente ser falado pela academia, da gente ser posicionado e da gente estar ali como objeto de pesquisa e não como sujeito ali participante. Eu acho que isso, trazer toda essa bagagem e trazer o nosso saber, a nossa episteme para dentro da academia e mostrar que a gente tem um modo de ver o mundo também que traz esse reconhecimento. Hoje, podendo pesquisar, por exemplo, sobre coisas que fazem parte da minha vida, da minha cultura, por exemplo, saber da filosofia que está plantida nos orixás. Sabe? Poder falar disso abertamente, trazer isso como modo de conhecimento é fundamental, porque você sai daquela situação de você estar num lugar onde parece que você entrou ali meio que por engano. sabe? Porque o lugar não te pertence, você não pertence a aquele lugar. Isso é muito, era muito difícil. E hoje eu estar ali, ver, tem representações, tem o saber, tem uma literatura específica, poder ler Carolina Maria de Jesus, poder falar da vivência dela e relacionar com a nossa também, eu acho incrível, assim, fundamental, a gente se reconhecendo nos espaços. Esse termo decolonialismo é um termo mais recente, assim, nos estudos das ciências sociais? Sim, a decolonialidade é, ela é um pouco mais recente. Mas ela veio, ela ganhou uma força tão grande, assim, um dos projetos que... Na verdade, o nosso projeto do CPDEL, ele é um grande laboratório de pesquisa, mas a gente tem algumas ações de extensão que acontecem periodicamente, né? A gente fez, no ano passado, o Abril Vermelho, né? Dentro da discussão da decolonialidade, a gente trouxe um curso só com saberes indígenas. Indígenas foram, né? Professores, indígenas do ambiente urbano, indígenas do ambiente de cada um. Então, eles trouxeram o saber pra gente que, muitas vezes, a gente ficava só na imaginação, sabe? E foi muito rico a gente poder fazer essa troca, né? Então, acho que a decolonialidade, ela tá aí, né? Pra ouvir o saber, não a gente falar por eles, mas a gente trocar. Essa troca de afeto, essa troca de saberes que enriquece tanto a gente quanto eles, né? Nessa troca mesmo. Sim. Vitória, ainda na minha pergunta anterior, né? De como que essas políticas públicas afirmativas estão mudando a cara da academia. Academia cada vez tem mais mulheres, você tá percebendo isso? Ah, sim, com certeza. Tem mais mulheres que falam sobre mulheres. E fazendo coro com a Patrícia e com a Andréia, isso é importantíssimo pra nossa formação como pesquisadoras. Não tá ali sempre com aquela síndrome de estrangeiro, né? Que você tá num lugar que não te pertence e que tá estudando coisas e debatendo coisas a qual não te pertence. Que não tá ali no seu dia-a-dia, não tá ali no seu cotidiano e você acaba não debatendo problemas reais que perpassam a sua vida, né? E essa mudança, ela ocorre, tá ocorrendo muito fortemente dentro da universidade. Isso é visível não só pelo número de pesquisadoras que têm aumentado, pelo número de mulheres que têm procurado esses cursos. Mas também, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, né? E como isso também já tá, vamos dizer assim, espelhando na educação básica. Hoje ela tá no pré e esses dias ela veio pra mim sendo mamãe. Minha professora hoje ensinou que a gente não é índio, é indígena. Sabe, o quanto é rico e isso já tá quebrando as barreiras da universidade? Isso não é uma discussão mais que tá ali dentro, né? Isso tá chegando ali na minha filha de cinco anos. E como isso é potente, rico, pra criar uma nova geração que já vai chegar na universidade com essas demandas cada vez mais afiadas, cada vez mais apropriadas dessas questões e podendo partir talvez de outras questões que a gente traz já com bastante referência de pessoas, né? De vozes e de pesquisadores que já deveriam estar dentro da universidade sendo referentes há muitos anos. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, essas mulheres que agora a gente tá começando em peso a estudar dentro da universidade, mas que já deveriam ser vozes lá atrás há muito tempo, né? Pra falar ali da nossa estrutura social, nossa estrutura filosófica, das ciências sociais, enfim. Mas como é interessante ver agora que talvez as nossas crianças já vão ter essa propriedade de já chegar talvez numa universidade com essas questões que a gente tá debatendo ainda na universidade, né? Criando espaço. Talvez elas consigam já partir de uma outra questão, enfim, bem mais pra frente do que a gente. E aí é uma questão até que... Desculpa. Não, eu estudo dentro da filosofia com uma autora de literatura, que é a Maria Primeira dos Seis, e aí muita gente fica, ah, mas você tenta mostrar que ela é filósofa? E aí eu brinco, tipo, não, eu não acho que ela tem que vir como filósofa, eu acho que a filosofia tem que aprender com ela. Então também é quebrar esses paradigmas, né? Tipo, de estudar talvez certas mulheres, esses núcleos têm que estar dentro das caixinhas, e aí você também pensa em mudar as metodologias, né? É isso, eu não preciso encaixar a Maria Primeira dos Seis dentro da filosofia. Talvez eu precise mudar a filosofia pra que ela possa ser, possa entrar dentro desse universo excludente, né? Perfeito. Nossa, nossa, olha, desculpa. Vitória, perfeita a sua fala. Exatamente uma discussão que eu travo muito lá no nosso grupo da República Preta. O grupo ainda é pequeno, o projeto começou esse ano, em fevereiro, terminou o evento e aí começou o projeto. Então a gente tá bem, tá engatinhando. E pra gente aprender a valorizar o saber fora da academia. Por quê? Ainda que a academia tenha um discurso contra o elitismo e pela valorização do saber popular, a prática é exatamente o oposto. e ela busca somente valorizar pessoas por titulação. O que é uma contradição e, com todo respeito, é fantástica, inclusive. A gente tem grandes intelectuais populares que nunca fizeram uma UFRJ. Então a gente não pode estimar, seria ridículo, né, na verdade, estimar que um doutor em filosofia é mais intelectual do que o Ayrton Tenac, que não passou pela UFRJ. Então, a gente tem que aprender a valorizar os saberes. Se a Maria Firmina dos Reis tem uma contribuição para a filosofia, olha, é a filosofia que tem que aprender com a Maria Firmina dos Reis. Quando o IFIX deu o título honoris causa a Carolina Maria de Jesus, na verdade, não é uma honra a Carolina Maria de Jesus, é uma honra ao IFIX. Então é o IFIX que deve estar honrado de ter entre os seus homenageados uma pessoa como Carolina Maria de Jesus, que é uma intelectual do povo, uma intelectual popular que estava lá dentro de uma situação muito difícil, uma situação de empobrecimento turístico e estava desenvolvendo a sua intelectualidade. é a gente que tem que ter orgulho de receber, de ter Carolina Maria de Jesus, não é o contrário. Eu acho que o projeto, os três projetos que estão aqui falando, acabam convergindo para essa perspectiva de falar, olha só, não é a UFRJ que está te dando orgulho, a UFRJ tem que se orgulhar de ter vocês com gosto. Perfeito. E eu queria falar também sobre a questão da reação, que toda ação tem uma reação. Então como a gente vê, a gente assiste essas mudanças num ambiente que é predominantemente de homens brancos e aí de repente chegam as mulheres, chegam negros, chegam negras, chegam indígenas. Como é que é a disputa do espaço dentro do ambiente acadêmico? Alguém gostaria de falar sobre isso? Acho que a disputa vai sempre existir, mesmo no cenário de maciço ingresso de mulheres e negros. A disputa vai existir. É natural do ambiente acadêmico, inclusive é saudável. Quando você desenvolve uma intelectualidade, um enriquecimento intelectual, se você tiver adversários intelectuais, na verdade o adversário intelectual não é teu inimigo, ele na verdade é como se fosse um personal trainer intelectual, porque ele está te forçando a melhorar. Então esse ambiente de disputa faz parte da academia. O que a gente pode ver nos últimos anos é um protagonismo feminino. E ainda que as mulheres que estejam sofrendo machismo ou em alguns casos sexismo, são as mulheres que estão protagonizando o debate público no Brasil. Elas que estão dominando, elas que conseguem colocar a palco. Isso aí é uma grande vitória das mulheres. A gente vê a professora Jamila Ribeiro em filosofia, ela consegue pautar o debate sobre gênero no Brasil, assim como a professora Heloísa Guarque de Orlando, assim como várias outras mulheres. Então, o cenário de alguma forma melhorou para mulheres. E para negros eu acho que ainda está avançando, mas não na mesma velocidade ou na mesma intensidade que está acontecendo para as mulheres. E quando a gente junta mulheres negras, aí como é que é a situação? Andréia, pode falar um pouquinho? Posso. Então, é romper, né? Eu acho que o que a gente tem, o que eu tenho experienciado também, é a persistência. Persistência para romper com a hierarquia. Persistência para romper com esse saber que já foi instituído e está cristalizado lá, mas que hoje em dia a gente vê outras possibilidades. Por exemplo, eu posso citar no meu trabalho tanto... Eu posso citar a Lélia Gonzalez, eu posso citar a Beatriz Nascimento, eu posso citar a Sata Chapu e Elza Soares, sabe? Como saber, como contribuição. E não ficar congelado naquelas teorias que já estavam cristalizadas naquele espaço, como um espaço hierárquico. E se tratando de mulher preta, eu acho que além da resistência, persistência é o que definir, sabe? Vitória, você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Como é que acontece essa disputa de espaço dentro da academia? Assim, podendo falar um pouco da vivência pessoal, eu acredito que com o tempo a gente está vendo pesquisadores tendo um pouco mais de vergonha de falar certas coisas que a gente escutava muito no passado, ou talvez mesmo essa questão de, não, isso não é filosofia, isso não pode entrar aqui, não, isso não é das ciências sociais. Essa autora, no caso, não pode encaixar aqui porque ela não é filósofa. Hoje a gente está tendo um pouco mais de abertura para que esse debate ocorra e para que essas vozes possam entrar dentro desses trabalhos, como a Andrea estava falando. E aí, lembrando, sei lá, acho que 10 anos atrás, quase, eu estava numa palestra de filosofia e aí eu escutei de um pesquisador que mulher normalmente não produzia ciência, isso em qualquer âmbito da ciência, tanto quanto homem, porque, por exemplo, menstruava isso, causava... Isso era uma pesquisa que ele estava tentando provar. E é isso, esses 10 anos atrás. Eu acho que hoje esse cara nem teria mais espaço para falar tamanha besteira no meio de um auditório que estava lotado, sabe? Pelo menos acho que publicamente as pessoas estão criando vergonha e não se expressar dessa maneira. E é isso, acho que está tendo um constrangimento porque nós estamos tomando esses espaços, né? Então, é isso, eles sabem que vai ter uma reação. Talvez 10 anos atrás não tinha tantas mulheres, talvez, nesses espaços ali. Era raro, né? Quando eu entrei, eram muito poucas mulheres que faziam parte. Agora, nossa, tem muito mais. Então, é isso. Essa presença também, como a Patrícia falou, cria ali uma disputa saudável. Até mesmo nesse âmbito, assim, de evitar que as pessoas falem besteira. Nossa, eu acho que ele seria apedrejado hoje, né? Não sei. Mas, acho que não é mais aceitável isso. Ele deveria ser apedrejado em qualquer tempo. Ele, assim, na verdade, mostra uma ignorância da história. A Igreja Católica, por exemplo, tem várias doutoras, várias intelectuais, ideocardas, Santa Tereza, são mulheres que viveram em idades antigas, né? E foram esses grandes intelectuais. Então, o que ele tá falando? Entendeu? Com base em que a historiografia desmente o que ele tá falando. Não precisa nem construir uma epistemologia recente. A historiografia desmente ele. A gente vai encontrar na história da humanidade mulheres intelectuais fantásticas. Na verdade, eu fiz essa pergunta pra vocês, da disputa de espaço, porque é uma coisa que eu percebo muito aqui na Alerj. À medida que mais mulheres e mulheres negras, sobretudo, foram entrando na política, né? Como é que também acontece uma reação, né? E aí, a gente vê que os homens, eles só têm duas opções. Ou eles vão acompanhar, escutar e acompanhar aquelas mulheres. Ou eles vão bater de frente, assim. Tem, assim, esses dois papéis. E isso tá ficando cada vez mais claro na política, assim. Essa disputa de espaço, justamente pelos homens brancos que estão perdendo o espaço, que eles julgavam que era tão deles, né? E aí, só pra gente encerrar aqui o programa. A gente, no ambiente acadêmico, a gente já falou bastante disso aqui, mas só se alguém quiser aprofundar mais um pouco. Como que projetos como o de vocês, a presença de vocês dentro da academia, ele... Essa presença ajuda a desconstruir, né? Essa presença tão forte do saber ocidental, do homem branco, que sempre dominou a academia. Bom, sim, é verdade. A academia, ela tem um domínio de autores brancos e europeus. E com o passar dos anos, nesses últimos anos, a gente tem testemunhado uma mudança com a inclusão de autores de outras origens geográficas e outras origens passadas. Então, ela tem uma preocupação grande com as origens geográficas. Então, a gente vê trabalhos hoje com a bibliografia de autores do continente africano, com autores da América Latina, que normalmente é muito ignorado, lamentavelmente ignorado, também da Ásia. Então, está dando um trabalho de expandir isso. Eu acho importante saber a inclusão desse saber no currículo. Mas eu não vejo como positivo uma substituição. Eu acho que o cânone acadêmico, ele não tem limite. Então, ele pode ser acrescentado. A gente pode dominar várias tradições. Então, diversidade é isso, é diversidade. Então, a gente deve trabalhar para incluir também esses saberes. Não rejeitar os saberes de ocidentais, mas incluir também os saberes que não são ocidentais. A gente conseguia ampliar o plano neopterno. Andréia, o que você acha? Eu acho que quebra essa questão dogmática desses saberes que a gente antes não poderia questionar. Por exemplo, um filósofo clássico, de repente, Descartes, se a gente questionasse a filosofia dele, a produção dele, nossa, era blasfêmia. E, de repente, trazer um outro saber, um outro filósofo para a academia e questionar esse, não podia. A filosofia era só esse e pronto. Não teria um outro saber, ou, de repente, saber de uma filosofia de uma mulher negra. Ou, de repente, como a Vitória falou, pegar a filosofia e adequar a esses outros autores, a essas outras autoras que estão agora fazendo parte desse contexto, fazendo parte do currículo acadêmico. Eu acho que essa discussão, ela é importante, sai do dogma eurocêntrico e traz novas perspectivas, traz novos saberes, traz novas filosofias, traz novos autores que, sabe, para poder oxigenar também, para poder mostrar que outros lugares, outros espaços também produzem conhecimento. E essa coisa de não poder questionar nunca, sabe, isso daí foi uma conquista muito grande da gente trazer outros autores e outras autoras para o debate filosófico. Excelente. Vitória, quer falar um pouquinho para fechar esse assunto? Tem uma frase que eu gosto muito de usar logo nas minhas primeiras aulas de filosofia, que é que nenhum pensador, enfim, nenhum pensador escreve fora do seu tempo, seu espaço e das suas possibilidades. Então, quando estudamos só homens, brancos, ricos, nós estamos estudando só a visão deles, as possibilidades dele, a formação que o tempo dele e ele ser quem ele é possibilitou para ele. Então, isso exclui diversas histórias, diversas outras visões, diversas outras vivências, o que acaba maquiando feridas que, historicamente, são gravíssimas para a nossa estrutura social. Então, é isso, né? Quando a gente começa a trazer essas novas visões, esses novos... Novos não, porque sempre existiram, né? Quando a gente traz a pauta, esses conhecimentos, essas vozes, você tira a maquiagem dessa ferida e você começa a discutir e desnaturalizar estruturas que não são naturais, né? Gênero e raça são invenções que há muitos anos vêm sendo muito caras para os nossos corpos de mulheres, para os corpos de pessoas negras, né? E até hoje, em muitos ambientes, você tem isso como se fosse natural, né? Como se essa estrutura sempre estivesse ali, como se a mulher realmente tivesse seu papel natural dentro da sociedade. Então, discutir e trazer essas vozes que falam de forma distoante, desses saberes, é tirar, é enfraquecendo essa estrutura. Espero que é isso, né? Espero que, lá pra frente, não seja mais tão necessário a gente sempre trazer e relembrar o quão mitológico é essas, né? A raça, o gênero, né? O quanto não existe, na verdade, uma naturalização de fato. E se cria essas estruturas, né? Como se fosse biológico. Como se a mulher fosse uma questão biológica, tem estrutura ali certa no tempo, no espaço. Não como se fosse uma criação mesmo de uma sociedade ao qual foi implementada muita violência, por exemplo, aquilo que a gente chama hoje de Brasil. Então, é isso. É também a gente falar e lembrar tamanhas violências que aconteceu no passado pra que a gente aceitasse essas estruturas, né? Então, é um pouco tirar a mão ali da ferida mesmo e encará-las. Porque se a gente não encara, a gente, ela continua ali existindo, né? É, isso aí. Vocês estão encarando, né? É o trabalho que vocês estão fazendo aí. Parabéns pelo que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigada pela participação aqui no Ciência Existência. E obrigada a você também que nos acompanhou. Se você gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto